Ei, bom dia! Sou Gabriele Bonner, primeira prenda, e é com grande honra que apresento aos senhores o meu amado Sepete Arajú, da cidade de Santa Rosa e da nossa missioneira, a terceira região tradicionalista. Fundado em 9 de outubro de 1953, teve como seu primeiro patrão o senhor Epitácio Jacques de Queiroz, e como atual patrão, o senhor Sergivão de Carvalho. O grupo traz como tema o comércio em 1950 no Rio Grande do Sul, como dança a serem apresentadas o shot inglês, a cana verde e o shot de carreirinho. Com responsabilidade técnica de Júnior Kardinsky e responsabilidade coreográfica de Leonardo Veiga, com os senhores, o Centro de Tradições Caúchas, Sepete Arajú. Sim, moracê! Depois de safar e colheita, saindo com fé, alegria, se enche cada carreta, antes do acalhar do dia. Cada grande é um tempo do santo, mas os treta poderão, também levo minha carreta, morango e frutas eu trago. Um tempo do santo, mas os treta poderão, o depo simples,ную-presto jurídico e a grande acabar. O ajuntar vivo e mansos E os voltados pela estrada E os meus peitos, o atalheiros Não tive tanto e mais nada E hoje é dia de feira E hoje não sou sabido Se o povo quer gastar os cabres Aqui também eu entendi Olha a batata moçada E toda bonita a cebola Não quer ter mais um pouco Dos temperos da cioia Olha o queixão de loucinha O paparabara e fora Passou vir a minha gente E a feira abriu agora Se morar sempre Se rola, mandioca e ovos Tem tudo o que precisa Se a cabeça baixa as londas E agora vem o compras O povo, o povo, o povo de caixão O povo, o povo, o povo, o povo Se a balança não dá conta O negócio é dos meus Eu vou e vou para a alegria O começo é meu legado Perco bocas e bananas Olha a gente de todo lado São dois e garretas E voçando o que quiser E quem compra vai fazer Onde faz compras pra mulher Olha a batata moçada Tem favorita cebola Não quer levar mais um pouco Dos temperos da cioia Olha o queixão de melancinha O paparabara e fora Passou vir a minha gente E a feira abriu agora Passou vir a minha gente E a feira Abriu agora Cepete Araxu Muito bom dia Santo Angelo É com grande honra Que a invernada adulta Do CPG Cepete Araxu Da cidade de Santa Rosa Nossa terceira região tradicionalista Participa Neste evento Com coreografia de Junior Pai E música de Jorge Marino O grupo traz na sala Um retrato do comércio A partir de 1950 Pós-guerra Através do plano de metas E na qual teve um salto Na economia brasileira E também no Rio Grande do Sul As feiras foram um marco Daquela época Onde a variedade de produtos Eram grandes Resultando em uma gobernação De feirantes e compradores Sua coordenação artística Fica a cargo De Miriam Arte Valdecir Gessar Vemos sobre a responsabilidade Coreográfica De Leonardo Veiga Com os senhores A nossa invernada adulta Do centro de tradições Gauchas Se perde Que hora Fui Se perde Maratique 1 2 1 Sim, mano, aqui é só o que tem Sim, mano, aqui é só Sim, mano, aqui é só Sim, mano, aqui é só o que tem E 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 só o que tem Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Eu quiser ser um carro no cabelo das meninas E só o que tem 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 Cantei comigo, o teu serviço eu também chamo de amor Cantei comigo, o teu serviço eu também chamo de amor E o teu serviço eu também chamo de amor Cantei comigo, o teu serviço eu também chamo de amor